O motivo da viagem, segundo o presidente da Acrisul, é conversar com a bancada federal para ver como pode ser feita a solicitação de intervenção do exército nas áreas de conflito por terras em Mato Grosso do Sul. Como perdeu-se o estado de direito e as leis no Mato Grosso do Sul, virou uma terra sem lei naquela região, a própria polícia federal e a polícia do estado não está tendo meios para resolver porque desintegra a volta. Então, seria importante e necessário a presença do exército brasileiro, que é o exército brasileiro, para tentar pacificar esta região. A reunião vai servir ainda para discutir uma possível paralisação da classe produtora do Brasil para mostrar a importância do setor para a economia brasileira. Ele alega que os 20 produtores rurais da região de conflito de Cidrolândia reinteraram a posição de vender ao governo federal 15 mil hectares que são reivindicados pelos índios. Não há intransigência da nossa parte. Inclusive, essa proposta nós já levamos a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman. O governo sabe disso, as autoridades, o CNJ. E hoje mesmo os produtores em contato com eles, eles reafirmaram esse desejo. E é bom sempre dizer que os produtores não têm participado de nenhum conflito diretamente. Na reintegração de postos que houve, vitimou um índio. Nós não tivemos participação, foi choque deles com a própria polícia. Então nós estamos sempre sendo vítimas e assistindo os desdobramentos com muita tristeza que virou uma bagunça generalizada.